Eu sou um bom ator né? Ó, a gente vai chegar Não é legal, velho? Só não me quer, só não me quer Que que é isso, Lé Guelé? Só não me quer, só não me quer Que que é isso, Lé Guelé? É o que papai? Ah, não, é uma das bruxas, tá bom É, tá bom, nome é cruel O nome é cruel Eu vou pra onde, cara? Ô, Paulinho, ó Tá aparecendo a cena, caralho Segura, né? Gravando Baita ideia, hein? Mas tu vê só o Sirio Grande velho, né? Fala se eu falo assim Foi Nossa Nossa Ai, mano, que lindo Até agora... Ô Ah, antes foi bem, antes foi bem, ó Agora não tá fazendo Vai, vai, vai Tá, mandou? Oi, que legal Ainda Bárbara, só podia ser ideia do Paulinho, cara Ninguém é do Paulinho, né? Quem que é? Quem que é? Quem que é Paulinho? Vai Tensidade, passou por todas, cara Não dá pra dar volta desse cara, né? Sério? Trouxão, né? Vai de novo Você com a Aloysio A Aloysio foi ter uma oportunidade aí Deixou eu trabalhar no bar e eu vou dormir na rede ali na casa Tem muito juvenil, meu, né? Tá louco, né? Deixar eu descobrir, né? Sim, vai embora, 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 né? Sim, vai embora Não, mas vai acordar? Não Então me serve uma pra mim, então, cara Tem que falar que é juvenil antes Ah, cara Não sabe falar, ó Não, né? Fui, vamos lá no bairro Cara, eu preciso jogar esse jogo aí Porque daí os caras vão ver meu talento Aí sim os caras vão ver Pesares Aê! 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 Tá pronto lá Tá feira, mas não pode jogar no jogo bairro Não pode jogar no jogo tabu Mas não pode jogar no jogo tabu Mas não pode jogar no jogo Mas não pode jogar no jogo Mas nem uma toca Tô louco, né? Tá brincando? Aê! Tá feira Agora ganha, deu Agora ganha, deu Ele deu moradinho Tá, Paulinho Agora eu quero ver se esses caras não vão respeitar a minha história Se cura, né? Mas que história, men Não Deu Tá, tá gravando Tá Pô, Paulinho Vamos ganhar esse jogo, né, cara? Agora é que ela joga no meu chico Agora vem a falar Agora vem a falar Vai tomar no fó Ele corta ali, né? Calma, deu, né? Calma, deu Aê! Aê! Opa! 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 Opa, tu o rei de sacoléco O carro? Aê! 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 Não, 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 não. É como eu vou dar uma hora, né? Ah, combinado? Não fica bom. Não fica mais aí, bolinho. Ah, tá louco. Não vai, não vai. Nossa, maravilhado. Só isso aí. É maravilhado, né? Maravilhado. Maravilhado. Ohhhh. Eu falei press 1, lembrei de track, press 2. Isso é um burro. Ele caiu no cima da minha perna. Vocês sabem? Vai, vai, vai. Valendo. Paulinho, tu tem que mostrar. Ah, valendo, coca! Paulinho, é ele que vai ficar olhando pros lados. Tu vai ficar mostrando as coisas. O Paulinho também, ó. Eu tava esperando o Paulinho. Eu tava esperando o Paulinho. Vai, 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 vai. Não, não, não. A gente volta, cara. A gente volta aqui, cara. E num monte de vídeo. Tu percebeu? Tu percebeu? Tu percebeu? Tu percebeu? Tá de casa com... com o presidente, ó. De casa! Boa boca! E aí, pessoal? Ah, é o presidente? Ah, é o presidente? Relaxa, amor! Ele tá chegando no seu dente, cara. Ah, não ia vir pra ninguém. Olha só. Didi! Didi! O que tu tá fazendo? Não, gente. Botar a batata. Faz meia hora que faz esse pedaço de carro com a panturilha. Caiu tudo, sabe? Caiu tudo. Caiu tudo. Vai trabalhar, cara. Tá, tá. E lava essa panturilha. Panturilha? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil, e deixa do teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que por chegar aonde nós chegou. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. É o bicho. É o terror. É o bicho.